Oi pessoal, Júlia Gabriela do canal Dias Por Aí, hoje eu vou fazer compras no mercado e levar vocês comigo pra descobrir como que estão os preços aqui na Argentina. Bora lá? Uma coisinha só antes de a gente começar, que é importante vocês saberem, é que existem vários mercados aqui em Buenos Aires. São quatro os mais comuns que você vai ver. O Cotto e o Jumbo são mercados grandes e hoje a gente vai no Cotto, mas também tem o Carrefour e o Dia, que são mercados assim ó, que tem em toda esquina. Os preços variam muito, tem coisas que em um mercado tá muito barato, no outro já tá mais caro, mas nesse outro mercado outra coisa tá mais barata, então no final, não sei dizer, acho que fica meio que numa média, mas hoje a gente vai no Cotto, tá bom? Bora lá! Vou falar então o valor em reais e vou colocando aqui na tela pra vocês irem acompanhando. Tô usando 1 pra 200 de cotação, lembrando que ela tá mais estável agora, mas todo dia aumenta e diminui um pouquinho. Então 200 é meio que uma média. Vamos lá, o arroz tá custando 6,50 de meio quilo e o de 1 quilo tá por 9 reais. Macarrão tem de vários tipos, eles estão na faixa também dos 6, 5 reais. Pra mim esses aqui são os melhores macarrões que tem porque eles são super caseiros e o preço até que é bem acessível. Vou mostrar pra vocês, aqui não tá o melhor preço, mas eu vou mostrar quanto que tá custando aqui. Ó, tem vários tipos, os mais baratos estão na faixa dos 8,50 e também 10,50 em nhoque. Pãozinho. Pãozinho aqui é mais caro que no Brasil, olha só o preço desse aqui, quase 30 reais. Gente, tá muito caro, mas também tem a opção um pouco mais barata, ainda caro, tipo esse aqui que tá 12 reais. Tem também a parte de padaria mesmo e as coisas custam por unidade, uma faixa de 2 a 4,50. Além da padaria também tem a parte do buffet de marmita e também de empanadinhas, que por unidade as empanadas estão custando 3 reais mais ou menos. A coisa mais cara aqui da Argentina, acho que é o café, que aumentou bastante. O mais barato que você encontra é esse aqui por 33, o de meio quilo. O de 250 tá 16,50 e tem também o de 1 quilo por 66 reais. Gente, tá muito caro. Mas mais caro mesmo tá o Starbucks, que no Brasil você compra por menos de 30 reais e aqui tá 18.500 pesos. Isso dá, tipo, 90 reais. Um absurdo. Ah, e aí tem esse aqui, ó, que é um café solúvel, que são bem práticos e pra mim são os mais gostosos. Tá 23 reais o grande, 14 o pequeno. E se você vem ficar pouco tempo aqui, vale a pena comprar e tomar em casa. Azeite de oliva tem de tudo quanto é preço. Esse aqui de 1 litro tá 114 reais. Você também encontra outras opções mais baratas, mas que também vêm em menos quantidade. Tipo esse aqui que tá 10,50. Mas o que eu mais gosto mesmo são os de spray. Que pra cozinhar são super práticos. Eu uso esse aqui que tá 12 reais. Frutas e verduras. A banana tá 14,50 o quilo. A mandarina, que seria a nossa tangerina no Brasil, tá 5 reais. O morango, meio quilo, tá saindo por 15. A pera tá 3,50. E a laranja tá 10 reais. A cebola tá 7,50 o quilo. O pimentão tá 11,00 o verde. E 14,50 o amarelo. A batata tá 4,50. E o tomate tá 11,50. Achei super caro. Ah, e uma coisa é que em alguns mercados tem um funcionário que pesa as frutas e verduras. Mas dependendo do mercado, você é que vai ter que pesar. No mercado jumbo, por exemplo, é você que pesa. Aqui no coto tem alguém que pesa pra você. As carnes em alguns mercados tem açougue. Outros só a geladeira com as carnes já embaladas. Eu gosto muito de comprar a carne aqui no coto. É um mercado bem bom pra isso. E ó, a carne moída tá saindo por 24 reais o quilo. Uma dificuldade que a gente teve quando veio pra cá foi nos nomes das carnes, que são totalmente diferentes do Brasil. Eu vou deixar aqui uma tabelinha pra vocês conseguirem se localizar e quando vier pra cá, saber o que tiver comprando. Uma bandeja de bife de colchão mole, um pouquinho mais de 700 gramas, tá saindo por 29 reais. E a carne moída, 12,50, mais ou menos meio quilo. Frango, tão na faixa de 21, 25, 30, dependendo. 5 reais, depende qual parte do frango que você vai comprar. E aí também tem aqueles pacotes de frango inteiro. Levando 3, fica 10 reais o quilo. Salmãozinho tá 100 reais o quilo. E o camarão tá 60 reais o quilo. O ovo aqui também é mais caro. A bandeja com 12 tá 15 reais. E a bandeja de 6 tá 7,50. A de 30 tá 35 reais. Queijo tá custando 11 reais, essa bandeja com quase 200 gramas. E o presunto tá saindo por 6, o pacote também com quase 200 gramas. O ketchup Helmus tá 6,50, o pacotinho pequeno. E a maionese tá 6 reais, também da Helmus. Molho de tomate mais barato são esses daqui, da marca do Coto. Tá 4 reais, vem em 520 gramas. Os enlatados a gente tem aqui o milho por 4 reais. O feijão, por exemplo, né? Porque quem quer matar a saudade do Brasil tem vários tipos. E eles estão custando aí na faixa dos 4, 5 reais. Doce de leite, nossa que delícia. Pra mim, esse aqui é o melhor. Ele tem o reposteiro, o clássico e o colonial. O colonial, ele é mais gostoso. Ele é mais, assim, não sei dizer. Ele é mais gostoso. E tá saindo por 3,50. O famoso franuí tá salgadinho o preço. Tá saindo por 23 reais. Salgadinhos. O Doritos tá 10 reais, de 77 gramas. O Cheetos tá 11, de 85. E a Lice tá 10 reais, de 85. Tem de vários sabores. Não tinha a Pringles, mas tinha uma de outra marca, que tava 11 reais. A Pringles, ela tá muito cara. Tá, tipo, o dobro do preço por aí. Torrone. Tem a promo de 3x2, que tá custando 1 real cada. Bola Cha Oreo. Esse vem 3 pacotes e tá 14 reais. Balinha Fini, de outra marca, tá 10 reais. Barra de Kinder Ovo, 10 reais cada, levando essa promo do 3x2. E o Kinder Ovo tá 15. Tem vários promos de chocolate, 3x2. E esse aqui tava 7 reais cada. Esses outros aqui, eles são importados e tá 9,50. E os da Milka, você encontra por 24, 15, 13. Tudo também nessa promo do 3x2. E o Ferrero Rocher, a bandeja de 24 tá saindo por 53 reais. Já a bandeja de 12, por 20. O Alfajor tá 1,50 e tem várias opções. E tem também o pacote com 6, que tá 8 reais. Leite tem por 6 reais, que são esses de garrafa, que estavam com preço bem bom. E eu indico muito esse aqui, que é de barista. O café fica super cremoso, é uma delícia. Os sucos aqui, a variedade muda um pouco. É mais pomelo, laranja. E fica ali na média dos 16,50, 15 reais. Coca-Cola tá 12 reais, de 2,25 litros. E a Pepsi tá 10,50. Bebidas alcoólicas. A Brama tá 6 reais. A Heineke tá 9,50. A Corona tá 10 reais também. E a Corona de Vidro tá 15 reais. A Schneider tava na Promo, saindo por 5 reais. E a Amistel também, 5 reais. A parte dos vinhos é dividida por tipos. Eu confesso que eu não entendo nada de vinho. Então eu vou mostrar o que eu consigo aqui. O Santa Rúlia é um vinho que eu simpatizo, por conta do meu nome. Eu já tomei e achei bem bom. Ele tá saindo por 33. Esse aqui tá na Promo dos 3x2, saindo por 29 reais cada. Outro que tá na Promoção é esse aqui do Estância Mendonça, por 15 reais. Esse Nina, eu achei a embalagem muito linda. Ele tem um selo como se fosse de carta, em alto relevo. Eu adorei. Isso aqui ele é bem mais carinho. Tá 60 já. Agora olha esse aqui, gente. Pra mim, esse aqui é o mais lindo de todos. Olha só essa embalagem. Parece que é um desenho todo feito à mão, assim. Nossa, achei muito lindo. Só que assim, o tanto de beleza que ele tem, ele também tem no preço, né? Tá bem salgadinho. 460. Mas assim, eu confesso pra vocês que o melhor lugar pra comprar vinho não é aqui no mercado, e sim nos mercadinhos chineses, nos chinos. Que mercado normal realmente é mais caro mesmo. O Xandão tá 23,50 o pequeno e 43,50 o grande. Pausa pro Velho Barreiro custando 52 reais. O Blue Label tá 1875, Gold Label tá 585, o Swing tá 600, Double Black 360, Abelor tá 463 e o Licor Yaga Master 145 reais. Papel higiênico eu acho muito caro aqui na Argentina, é tipo 8 reais e vem só 4 rolos. Desodorante, tem esse Axe que tá 11,50. Rexona, 15,50, 12. E o feminino tá saindo por 12 reais também. Shampoo e condicionador, esse do Tio Nátio tá 27,50. O Seda tá 21 reais o grandão e 13,50 o normal. O shampoo da L'Oreal tá na promoção, 28 reais o grande e 11,50 o pequeno. E o creminho Nivea, o soft de 200 gramas tá 25,50. Esse corporal tá 19,00. Esse outro facial tá 19,50. Lembrando que é o grande. E esse outro corporal grandão tá 26,50. E enquanto eu fui gravando o preço pra vocês, o Gui foi fazendo a nossa compra. Então agora eu vou mostrar pra vocês quanto que vai dar. E o tamanho que a gente tá comprando. Bora lá! Uma dica importante, se você vier, traga a sua bolsa ecológica. Ou então você vai ter que comprar, porque aqui eles não distribuem sacola. Em nenhum dos mercados, então você precisa ter uma sacola ecológica. A gente comprou então, um pacote de papel higiênico. Um pacote de papel de cozinha. Uma caixa de morango. Um pacote desses Haps. Três pacotes de nhoque caseiro. Um refil de detergente. Três alfajores. Duas garrafas de leite de barista. E duas bandejas de carne. Na hora que passaram a batata pra pesar, pesaram errado. E aí quando veio aqui no caixa, a balança ali do caixa não aceitou, disse que tava errado. Então a gente fechou a compra aqui e vai passar a batata separada. Mas eu vou falar pra vocês o valor certinho, tá? A gente desistiu da batata, porque a batata foi e voltou. Foi de novo e nunca mais voltou. Mas a nossa compra, até ali onde vocês viram, deu mais ou menos 125 reais. Eu vou deixar aqui na tela o valor exato. E é isso. O que vocês acharam? Acharam que foi barato? Que foi caro? Como que estão aí os preços no Brasil? Tá muito diferente. Conta aí pra mim que eu tô bem curiosa por saber. A gente sentiu que deu uma mudadinha aí ao longo dos meses no mercado. Mas ainda tá dando pra pagar. Então é isso. Se você curtiu, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever. E também comentar pra mim como é que tá aí no Brasil.